E o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado é trabalhando com ambas as partes, né, assim, trabalhando com ambas. E a minha pesquisa, ela é muito vasta e, assim, tem alguns livros que eu publiquei a respeito dessa questão, eu estou dando continuidade ao pós-doutorado, e aí ficaria muito confuso tentar abordar, né, toda, digamos, a vastidão da pesquisa. E aí eu vou pegar um ponto que serviu como, digamos assim, diretriz inicial da minha fala ou da minha pesquisa, que foi, na época do bacharelado, no meu PCC, eu trabalhei, digamos assim, com esse enfoque, né. Eu acho que eu vou tentar abordar aqui, depois que eu concluí o bacharelado em direito, aí eu apresentei para uma banca essa pesquisa, porque lá a gente, acho que aqui vocês também fazem apresentação pública, né, do PCC, igual a gente. E meu orientador era até um militar, né, parece que ele era coronel, mas também era professor e trabalhava com direito internacional. Aí, por isso que eu chamei, porque era a pessoa na época mais indicada para trabalhar. Aí vejo o seguinte, é, a minha fala, eu vou tentar ser o mais, apesar de ter uma ampla conexão entre direito e política e filosofia, né, mas eu vou tentar dar uma abordagem o mais jurídica possível, assim, né, em relação a, para direcionar. Minha filha também faz direito lá em Maceió, né, está começando agora. É da idade de algo com algumas de vocês, né. Aí vejo o seguinte, é, e ela gosta muito dessa área. Aí vejo o seguinte, é, eu vou, é, tentar dar uma abordagem, é, mostrando para vocês como é, principalmente, que a ideia, é, dois conceitos, é o conceito de soberania e de constituição, é, eles, na relação estabelecida entre direito constitucional e direito internacional, como é que eles se desenvolvem, é, na, como é que eles se desenvolvem, é, nas últimas décadas, né, desde a época da criação do Estado moderno, né, é, pactuado, né, na paz de Westphalia, certo, então, você tem, é, os princípios, né, do Estado moderno, é, colocados, e a ideia de soberania, ela tem uma ênfase muito forte, né, e também a ideia de uma constituição, são dois conceitos que estão atrelados a um outro, na, pelo menos, quando surge, né, que é a ideia de estatalidade, né, o Estado. Então, eu vou tentar fazer um percurso para chegar até hoje, né, após a, a criação da ONU, né, em 1945, né, e hoje você tem órgãos que são, a gente poderia dizer, supranacionais, né, como é o caso da supranacionais, como é o caso da União Europeia, a própria ONU, né, E aí eu vou tentar, é, mostrar para vocês como é que esses conceitos, eles acabam se modificando de alguma forma, né, hoje, né, apesar de, no início, né, aqui, como eu falei para vocês, na paz, e, antes, a valia, né, ter surgido tais princípios, né, assim como um, quase, digamos, sagrado, né, de vista da, da sua, porque a ideia de soberania seria a ideia de soberania, né, você tem a ideia de que o povo é soberano, né, de que o povo faz as suas próprias leis, que a lei é a vontade desse povo, principalmente nos Estados, democráticos e direitos que nós temos hoje, e que isso aí seria a ideia de soberania interna, né, e a ideia de soberania externa é que esse mesmo povo, na forma de um Estado, ele se relaciona, né, através dos seus governantes, né, normalmente o presidente, alguma coisa, com outros Estados, né, tem que ter uma relação externa também, uma soberania externa, e a ideia de que, no plano internacional, esses sujeitos do direito internacional, que são os Estados, eles têm que ser respeitados na sua vontade e jamais, principalmente após a criação da guerra, da ONU, né, que houveram muitas guerras, a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, né, e muitos conflitos, principalmente na Europa, né, então você tem a ideia que surge, que é retomada aqui, né, que é do filósofo de Kant, né, aí tem outro filósofo chamado Rappermas, que eu também trabalho, que ele recupera a ideia de Kant, de criar uma confederação de Estados, né, para manter a paz a nível internacional, você tem, por exemplo, a ONU, é uma espécie de uma confederação, e o Rappermas, ele vai falar hoje, e defender na Europa, a ideia de uma federação de Estados, né, Então, Rappermas foi, digamos assim, mentor intelectual do Partido Verde, a maioria dos integrantes do antigo governo na Alemanha, do Partido Verde, foram discípulos de Rappermas, e eles tentam, inclusive foi feito referendo na Europa, né, para tentar constitucionalizar a Europa, né, Vocês sabem que a União Europeia é um acordo, né, que vai surgir inicialmente com a integração em torno do aço, né, do tapão e tal, e depois vai se integrando mais e mais e abrutinando países, né, e se propõe a outros países entrarem, né, como, por exemplo, a... Deixa eu ver o branco agora, eu tenho uns colegas de lá no Canadá, que eram desse país da... que faz fronteira com a... com o Iraque, né, no norte, a... que tem os curdos aqui do problema lá, querendo dar uma unidade... Turquia. Turquia, 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 por exemplo, também. Tem a... tem alguns problemas, por exemplo, é... que depois surge, né, por exemplo, com a integração da Grécia, como vocês lembram, né, e... por quê? Porque do ponto de vista da integração na Europa, depois eu vou dizer para vocês por que é que eu estou falando da integração da Europa ao falar desses conceitos, né, e ao falar da ideia que vai surgir aqui, né, de uma constitucionalização, né, constitucionalização, 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 né, constitucionalização, né, do direito internacional, né, vai surgir essa proposta, essa ideia, né, depois da integração da Europa, né, a Europa se integra no... justamente para tentar agir como um global player, né, como um jogador global, de peso, de grandes global players, como os Estados Unidos, né, que no jogo internacional tem uma força muito grande, né, politicamente e economicamente, ou mesmo a China, né, atualmente é a segunda maior potência econômica, né, do ponto de vista econômico, né, Então, a tentativa de integração da Europa, da União Europeia, ela vai ser no sentido de unir pequenos e médios estados, né, para tentar, do ponto de vista internacional, agir e ter a mesma força de países como os Estados Unidos, né, e a China e outros grandes países, né, que eu, a Rússia, né, a própria Índia, e aí, é... surgem algumas questões, né, com essa questão da integração, né, porque do ponto de vista, por exemplo, econômico, né, você tem a sede da União Europeia em Bruxelas, né, e você tem problemas que surgem aí, do ponto de vista, digamos assim, do direito internacional, que é o problema da... da questão da soberania, né, que vai ser limitada desses Estados, porque tem decisões supranacionais, né, acima do Estado, né, que são tomadas em Bruxelas, e esses Estados, eles têm que aceitar, né, então, a ideia de soberania passa a ser discutida, né, porque se o Estado, ele é soberano, ele tem total autonomia, né, poder, e essa ideia de soberania, ela vai ser restringida depois da Segunda Guerra Mundial, né, inclusive, porque no direito internacional anterior, os Estados, eles poderiam entrar, fazer guerra a qualquer momento, né, e depois da Segunda Guerra Mundial, até a ideia de proibição da guerra, ela vai ser uma constante, né, no direito internacional. então, a própria ideia de fazer guerra é proibida, né, é o direito internacional. Então, você tem a ideia da Europa, que surge, né, de a Europa se tornar um primeiro modelo a nível mundial de integração política também, né, isso vai ser discutido por esse filósofo do direito, que é o Habermas, né, o Habermas, ele quer radicalizar a proposta de Kant. Kant foi um autor que escreveu uma obra chamada Paz Perfeita, há 200 anos atrás, né, pra justamente tentar, é... acabar de vez, a proposta, né, de fazer uma confederação de Estados, pra acabar de vez com as guerras a nível internacional, resolver o problema das guerras, e essa confederação de Estados, por que confederação, né, a diferença entre federação e confederação, não sei se eu sei se sabe, né, então, a ideia dele de confederação, ele, apesar de ele usar o termo federação, né, que hoje seria mais apropriado, confederação, a forma como ele usa, né, ele propõe que os Estados continuem soberanos, né, porque a ideia de um Estado mundial pra Kant, imagina criar um grande Estado, ele acha que seria muito opressivo, né, que ele desrespeitaria as culturas e aqueles povos mais fracos, né, que teriam a nível mundial, né, você tem depois um autor chamado Roberto Góvio, que era um jurista e filósofo, ele foi senador italiano, ele ainda vai chegar a defender, né, depois da guerra do Gouca, essa ideia de um Estado, né, a nível mundial, mas o Habermans não, ele vai propor a ideia de uma federação, né, uma federação de Estados. Na Europa, primeiramente, ela serviria como modelo, e a Europa seria constitucionalizada, né, vocês sabem a diferença, a confederação, ela seria uma integração provisória de Estados, onde os Estados teriam soberania e as ações desses Estados sejam simplesmente pactuadas, né, na forma de pacto, de acordo. A ideia de federação, não, ela vincula os Estados a um poder, né, a uma Constituição que está acima deles. Você tem, por exemplo, no Brasil, vocês lembram da ideia de Hans Kelsen, a pirâmide, né, você tem no topo, né, você tem a Constituição e você tem as normas infra-constitucionais, né, então, por exemplo, cada Estado, você sabe que tem Constituição também, né, o Paraíba tem a sua própria Constituição, o Pernambuco, o Ceará, São Paulo, tal e tal, mas nenhuma dessas Constituições, elas estão vinculadas à carta-mática, né, nossa, a Constituição de 98, e elas, jamais elas podem, as normas infra-constitucionais, elas podem estar em desacordo com a norma mágica, com a carta mágica, com a Constituição. Ráblas, ele vai propor isso para a Europa, a ideia, e foram feitos referentes lá na Europa, a ideia é que esse mercado comum europeu, que tem hoje o euro, e a gente vê uma série de problemas a nível internacional hoje, por exemplo, a Inglaterra, querendo sair, né, do mercado, aquele problema que houve lá com a Grécia, a Grécia entrou no mercado, e a ideia é que todo mundo, né, vai ter um poder de competitividade, isso é muito bom, todo mundo vai ter liberdade na Europa, né, eu estive lá, por exemplo, na Itália, na Espanha, na Espanha, a gente via, eu conversando com alguns vendedores, por exemplo, na Espanha, o pessoal era de Portugal, e achava muito bom, né, porque estava trabalhando na Espanha, e não tinha nenhum problema, né, você pode se deslocar, da mesma forma quando, por exemplo, a gente se deslocava lá de carro, de um paraíso para outro, tudo aberto, né, de uma bandeira, então você passa, tá de Portugal, vai para a Espanha, e você não encontra ninguém, né, não guarda ninguém para ele parar, assim, para, tudo aberto, então, assim, do ponto de vista econômico, muito interessante, mas também, é mais interessante ainda, para os países ricos, né, por exemplo, você tem a Alemanha, países ricos, que tem grandes indústrias, grandes empresas, né, e aí a Grécia, por exemplo, um país mais pobre, essa ideia, porque todo mundo é livre, igual, e é muito bom para todos os mercados, com aquela crise da Grécia, né, que vocês viram, foi um problema, né, porque a Grécia, totalmente, tem nem comparação, ela disputar com a Alemanha, em termos de mercado de comércio na Europa, né, fora uma série de outras questões, que o Habermas, que, como sendo teórico, ele discute muito bem, que é a ideia, por exemplo, quando você integra a União Europeia, só do ponto de vista econômico, você tem uma falta de legitimidade, porque, lá em Bruxelas, são discutidas muitas coisas, que, do ponto de vista técnico, elas são executadas, mas, e você tem lá, a representação da Europa, através dos seus representantes, seus deputados, mas, segundo ele, não há uma legitimidade democrática, né, porque os povos da Europa, precisavam opinar, a opinião pública, a respeito de muitas medidas, que são tomadas, né, além, da questão dos direitos humanos, a questão, a nível internacional, a questão da segurança na Europa, os crimes internacionais, né, você tem, é, problemas com a natureza, de poluição, então você tem grandes tratados, como, por exemplo, o tratado de quiodo, né, que os Estados Unidos não aceitaram assinar, você tem a China também, e, e problemas com a poluição, com a natureza, é, a busca por recursos, essa disputa da língua internacional, uma série de coisas, que, às vezes, acabam arretando conflitos, grandes conflitos, a nível internacional, né, e, e aí, como o caso, por exemplo, da guerra do Iraque, né, você tem uma, uma invasão, né, com um nome bem bonitinho, né, de intervenção, né, porque aí, os Estados Unidos estão tão preocupados com a democracia do Iraque, né, e com os direitos humanos lá, que, um, foi intervir, né, assim, não pode usar o termo invasão, né, porque, Saddam Hussein não colaborava mais com os Estados Unidos, como Bin Laden no começo, depois, né, virou inimigo, né, então você tem uma política aí que, às vezes, esconde os reais interesses econômicos, né, que estão por trás, que, às vezes, a exploração da riqueza no país, né, se você não colaborar, né, com o governo, as grandes multinacionais com um poder enorme, né, às vezes, com um anual maior do que o pílido de alguns Estados pequenos, né, multinacionais riquíssimas e poderosas, né, que precisam entrar e explorar o planeta, em determinadas regiões que têm grandes riquezas, né, Então, isso é causa de um grande conflito. E uma série de coisas, de crimes a nível internacional, e, por exemplo, o próprio Estado Nacional, ele sozinho, ele não consegue resolver. Por isso, essa proposta de criar, digamos, uma federação de Estados, inclusive com um poder militar, né, para se defender, e para agir a nível internacional, de forma legal, a representação de Estados da União Europeia, do ponto de vista também político, né, é isso que ele propõe. A gente pode achar isso absurdo, essa proposta, hoje, mas se vocês lembrarem de Maquiaféu, né, no início, ainda na época da Renascença, né, muita gente aqui já deve ter assistido o serial na Netflix, né, como os médicos, os bódias, né, assim, você vê toda aquela questão política, César Borja, o pai dele, que era um Papa, né, o Papa tinha um um cara de filho lá, né, e tal, parece que era bem comum na época, e tal, mas aí o poder muito grande, por exemplo, da Igreja em Roma, né, e pequenos Estados, como, por exemplo, Florença, né, Veneza, né, você tem pequenos Estados disputando o poder, e uma briga interminável entre eles, às vezes até o Papa, outros, como, é, uma vez lutando contra a, França, né, outra vez, César Borja, aliado da França, e do Papato, né, lutando contra o outro Estado, então você tem uma guerra, e aí, você tem um teórico, que é considerado muito realista, eu acho que é Maquiavel, na época, Maquiavel poderia ser considerado um indivíduo idealista, ele propôs a ideia de unificação daqueles Estados, né, e a gente tem, por exemplo, a unificação da Itália já, só no século, né, no século XIX, né, a Itália e a Alemanha, foram Estados que foram unificados tardiamente, né, com a colaboração de filósofos, intelectuais, políticos, juristas, que fizeram toda uma propaganda, é, pra unir povos que falavam línguas diversas, né, de alertas, né, você tem, por exemplo, a Itália, ou a Alemanha, muitas regiões que o pessoal não consegue entender os outros, né, que são dialetos, aí depois o país é integrado, né, eu lembro que eu morei com italianos, né, e mesmo falando italiano, eu não entendia nada, tinha um colega esquerdo da Sicília, né, de outros locais, eu não entendia nada eles falando, aquele dialeto, totalmente estranho na língua, nem parece que era intelectual, então você tem toda essa integração, por exemplo, do ponto de vista político, cultural e tal, a ideia de que, e vem os nacionalismos, né, nós somos um povo, nós somos todos brancos, cristãos, europeus, né, e tal, nós somos solidários, não pra guerra, pra defender nossa família, é uma coisa bonita, né, inicialmente, né, mas depois se transforma, esse Estado Nacional, naqueles nacionalismos bárbaros, né, como é o caso do nazismo, né, quando isso é radicalizado, né, por isso que, a ideia de constituição, ela hoje, ela não pode ser igual àquela ideia, por exemplo, da época dos Estados Nacionais, onde você tem, é, digamos, um benefício ao povo homogêneo, né, você tem hoje vários povos, com religiões, cores, culturas diferentes, e aí, tem que se levar em conta, né, toda uma heterogeneidade, né, todo esse multiculturalismo, né, essas múltiplas culturas que convivem no interior do Estado, além dos problemas econômicos que a gente tem hoje, né, causados pela globalização, grandes empresas, como eu disse pra vocês, que se estabelecem, por exemplo, no Estado, e elas não deixam mais os recursos, né, as riquezas, como antigamente, as empresas nacionais, né, pagavam determinados impostos, e aí o Estado podia taxar determinadas coisas, você tem problemas hoje para o Estado moderno, e a própria, é, é, e causa problemas, tanto para a soberania, como a, a, a ideia de constituição, e também se modifica, né, não sei se vocês, é, percebem também, do ponto de vista, conceitual, quando se cria uma proposta, né, que é essa, de uma supranacionalidade, né, aqui, você tem três, três conceitos, acho que, que se modifica, você tem a ideia de nação, nacionalidade, né, você tem a ideia de um direito internacional, a relação entre nações, né, internacionais, né, entre Estados, né, direito internacional, então, você tem os pactos que são feitos, por exemplo, do ponto de vista bilateral, né, entre Estados, a outros, então, é a ideia de um direito internacionais, né, entre nações, e a ideia de supranacionalidade, que vai surgir, né, você tem três momentos aqui, né, dois, três, vai surgir com a criação da ONU, a criação da União Europeia, digamos assim, um direito que acaba, é, obrigando os Estados nacionais, né, do ponto de vista supra, né, depois...